Então, vamos continuar. Saí aqui. Fechei. Quando eu fecho a perna, eu deixo ela sem peso ainda. Então, eu vou deixá-la sem peso porque eu vou dobrar ela na barra. Não precisa travar, tá? É só figurativo isso aqui. Só para enfeitar. Então, eu vou botar a perna aqui. Vocês podem fazer o giro assim ou vocês podem fazer o giro assim. Eu prefiro fazer assim, tá? Ou seja, antebraço do braço de dentro na barra e mão de fora em cima. E aí, eu vou fazer aquele girinho com o joelho. Então, eu vou girar e essa perna aqui vai ficar esticada. É uma voltinha só, tá? Eu preciso dar impulso com o meu corpo para frente. Então, eu venho aqui, perna. Eu dou impulso com o meu corpo e eu faço um compasso com a perna de fora. E cheguei. Um detalhe, a perna que chega no chão é a de dentro, a que chega primeiro. Eu não posso chegar com a de fora, tá? Então, eu estou com a perna aqui. Eu vou dar impulso com a de fora, mas eu tiro a perna de dentro antes de chegar no chão. Para ela chegar primeiro. Então, eu venho de dentro, de fora. Tudo bem? E aí, aqui, eu vou fazer parecido com o que eu fiz antes, porque a gente vai abraçar de novo. Só que a perna vai ser diferente. Então, cuidado para não confundir, tá? Então, ó. Estava aqui. Girei. Cheguei. Cheguei. Eu vou abraçar a mesma coisa, como se eu fosse fazer tudo igual. Vou abraçar. Bum, bum. Virei. Mas o detalhe é, a minha direita vai ficar apoiada no chão e a minha esquerda vai para frente no ioiô. Então, ó. Tá vendo? E aí, daqui, eu vou dobrar a de trás e a da frente e vou para o chão. Não fica assim. Deixa o corpo passar para trás, tá? De novo. Terminei de fazer o giro. Pisei, pisei. Vou abraçar. Abracei. Mantenho a direita esticada. Trago a esquerda no ioiô. Dobrei as duas. Daqui, a gente vai colocar o nosso peso na perna da frente e vai levantar a perna de trás esticadinha, tá? Então, peso na da frente, levantei a de trás e vou abrir o meu joelho até eu pisar e pisar, tá? Então, mais uma vez. Aqui, gente, precisa de um pouquinho de força, tá? Para conseguir sustentar a perna. Então, se não conseguir subir, não tem problema. Vem com ela por baixo, arrastando no chão, tá? Não tem problema nenhum. Mas vamos tentar fazer o difícil, né? Primeiro. Aí, depois faz o fácil. Então, virei. Desci. Vou subir. Abrindo o joelho. Piso. Piso. Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de meia Nessa boca lindo cigarro de meia